Música Bem-vindo. O país honra o seu primeiro presidente com um monumento majestoso, o Memorial Doutor António Agostinho Neto. Trata-se de um equipamento sociocultural inaugurado pelo Presidente da República, José Eduardo dos Santos. Conheça agora, por dentro e por fora, este memorial. Unidos! De Cabinda ao Cunano, prosseguiremos com vigor a resistência popular-generalizada e construiremos o nosso Estado democrático e popular. O Doutor António Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola independente, é imortalizado neste monumento com o seu nome. O Memorial Doutor António Agostinho Neto O Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, propõe solenemente, perante a África e o mundo, a independência de Angola. Neto foi o homem que inspirou e conduziu os nacionalistas para a libertação de Angola do jugo colonial, o homem que proclamou a independência do país, o homem que constituiu o primeiro governo de Angola livre. O nosso país constituído em República Popular de Angola. Doutor António Agostinho Neto, o Legenda de Angola, Música, Angola não quis que, com o seu desaparecimento físico, fosse este nome esquecido. Por isso, na década de 80, encomendou ao Instituto de Projetos da Antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas o projeto para a construção do mausoléu, edifício que iria acomodar os restos mortais do primeiro Presidente da República. Uma estrutura enquadrada no novo Centro Político-Administrativo, CPA. Este, que tinha um programa estratégico lançado em 1979 pelo então Governo da República Popular de Angola, onde deviam estar instalados os órgãos de soberania do Estado, os de dignidade constitucional e outras instituições públicas importantes e, mais tarde, viria então a ganhar um alcance geográfico maior. A implementação do programa do CPA teve início com a reabilitação de alguns edifícios da Cidade Alta, com destaque para a reabilitação e remodelação do Palácio Presidencial, cujos trabalhos terminaram em 1999. O CPA foi ganhando corpo com a definição dos limites geográficos revistos em 2001 e com a projeção de um novo programa da sua implementação, que, resumidamente, consiste na requalificação e reconversão urbana, na reabilitação e remodelação dos edifícios que acomodam os órgãos que representam o Estado e na construção de novos edifícios das instituições já referidas. A 17 de setembro de 1982, José Eduardo dos Santos, presidente da então República Popular de Angola, fazia o lançamento da primeira pedra do mausoléu. O edifício começou a ganhar estrutura, mas as obras pararam durante cerca de 15 anos, por várias razões. Entre elas, o agravamento do conflito político-militar e da situação socioeconómica que o país enfrentava até a década de 90. Depois da atuação da Comissão Instaladora e de Supervisão do Centro Político-Administrativo, nos finais de 1998, sob a coordenação e gestão do CIGOI, atual GOI, Gabinete de Obras Especiais, o projeto foi reformulado, o que permitiu que as obras retomassem em 2005. Houve a necessidade de uma avaliação detalhada da estabilidade do edifício, que se encontrava deteriorada pela exposição às variações climáticas. Para a recuperação da sua estabilidade estrutural, foram necessários três anos de árduo e complexo trabalho de engenharia, que passou pelo reforço das estruturas de betão armado e metálicas do memorial, bem como a reposição de milhares de metros quadrados de peças de granito do revestimento do edifício. Depois da sua estabilização estrutural, foi feita a instalação de todas as redes e sistemas e, finalmente, passou-se para a fase de acabamentos e decoração. Legenda Adriana Zanotto